Olá, aqui é o Rodrigo Azevedo. Hoje eu vou falar sobre uma questão que muitas pessoas do Brasil inteiro me perguntam. Rodrigo, tá ok, eu vou te comprar a muda, mas aí, eu moro aqui em Manaus, você mora em Goiás. Essa muda vai chegar bem aqui na minha cidade? Você garante que essa muda vai chegar em perfeitas condições? Então, para te sanar todas essas dúvidas, eu resolvi fazer um vídeo e apresentar para você como que é a logística dessas mudas. Em especial, essas mudas que estão aqui, elas estão indo para a Fortaleza, tá? Aqui, ó, tá a nota fiscal, tá, de emissão da nossa empresa, onde contém os dados, informações do nosso Renascente, que é o Registro Nacional de Sementes e Mudas, no Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, tudo legalizado, tá ok? Então, eu vou mostrar para vocês, ó, as mudas, elas têm de 30 a 40 centímetros, aqui tá a muda. Ela vai em rocambole, tá? A gente junta as 10 mudas aqui, vai em rocambole, neste plástico aqui. Aqui tá a parte de raiz da muda, junto com o substrato, e aqui a parte aérea da planta. Então, são mudas muito bem formadas, pares de folhas perfeitos, tá pronta para chegar aí na sua cidade e para o campo plantar. Então, aqui é a estrutura que elas vão. Nesse caso aqui, nós estamos mandando 120 mudas. Então, eu vou explicar para você como a gente coloca ela na caixa, para a gente poder mandar ela. A caixa que a gente manda é uma caixa de papelão, tá? Ela é bem resistente, ela tem uma grossura resistente, essa caixa aqui, para que ela seja enviada e seja protegida durante todo esse percurso. Na colocação dessa muda aqui na caixa, a gente faz uma forração com o jornal, tá? Em toda a sua base, nas paredes da caixa, para a gente poder acoplar essa muda. O jornal é importante para poder reter a umidade da muda, para ela reter a umidade e ela poder chegar em suas mãos em perfeitas condições. Nós, da Céu Florestal, garantimos a entrega da muda aí na sociedade, garantir de 100%, tá? Se chegar uma muda aí em você, morta, danificada, nós devolvemos o dinheiro para você. Então, você tem total segurança quanto a isso. A logística que nós usamos, a mais rápida que a gente usa, tá? É via aérea, ou pela Golog, ou pela Azucargas, aonde elas têm acesso a todas as capitais do Brasil, rapidamente, tá? Elas chegam em dois dias, as mudas, dois, três dias. Então, se você mora próximo a uma capital, ou se você mora numa grande cidade, que tem voos dessas companhias aéreas, fica muito mais fácil da gente despachar essas mudas. Se você não tem local para poder chegar a essas mudas, nós temos também a opção de mandar ou por transportadora, ou via ônibus, tá ok? Também aumenta a nossa logística um pouco mais. E a muda chegando no aeroporto, né? Você mora no interior, tem como também a gente fazer uma logística de uma transportadora que faz a sua cidade, tá? A capital, a sua cidade. Então, a muda chega em suas mãos perfeitamente. E para concluir, é importante ressaltar que você precisa de fazer as reservas de suas mudas. Por que que eu falo isso? Porque quando chegar na época de plantio, muitas pessoas já vão ter reservado suas mudas e você corre o sério risco de ficar sem a muda. Eu trouxe aqui para você poder ver, né? É um contrato, tá? É um contrato onde a gente faz com antecedência, tudo assinado. Eu reconheço a assinatura minha, né? Da empresa, com o valor que a gente fechou o negócio, com a data prevista que eu vou entregar essa muda para você. As condições de pagamento que pode ser feita. Então, é importante a gente fazer isso. Tá ok? Espero que eu tenha ajudado você, que você entenda um pouco mais de toda essa logística de entregas de mudas para todo o Brasil. Então, fica aqui um grande abraço. Saudações florestais. E até o próximo vídeo.